Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje o vídeo é na nossa casa. Vamos reformar um móvelzinho, que é esse móvel que temos aqui na sala. Essa cor madeira é muito bonita, só que... Recentemente nós fizemos algumas paredes de cimento queimado e tivemos a ideia de deixar esse móvel na cor cimento queimado, com alguns detalhes brancos. Na verdade, todo o cimento queimado, com essas portinhas brancas. E eu estou muito ansioso para ver o resultado que vai ficar esse móvel. Se você quer saber como vai ficar e ter algumas dicas de aplicação, acompanha o vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora e já deixa o like. Eu vou posicionar a câmera aqui na minha cabeça e mostrar tudo para vocês. Bora lá! Pessoal, vamos lá começar a aplicação. Então, o primeiro passo é tirar essas portinhas, certo? Para elas... Para facilitar a nossa aplicação. E vamos fazer o acabamento para dentro. Vamos fazer uma parte do acabamento para dentro. É justamente para ficar um serviço bem perfeito. Então, é bem melhor que a gente tire essas portinhas. Porque aqui eu vou começar a aplicação por essa parte aqui, que é a maior. Depois eu vou fazer as laterais, certo? E só depois eu venho fazer todo o acabamento da parte da frente. Porque eu não quero que fique aparecendo nada dessas bordinhas. Então, eu vou cobrir tudo. Vou cobrir tudo mesmo. Então, cortei aqui o adesivo sobrando, como vocês estão vendo, para frente de tudo. E vou começar a aplicação dessa parte para lá. Para quem me acompanha no canal, vê que eu sempre faço dessa forma. Encaixei o adesivo aqui. Agora eu vou ver se realmente está dando certinho. Então, deu certo. Manda brasa na aplicação. Vai tirando com paciência a proteção. Passa a espátula para ficar bem colada. Passa o soprador térmico para ficar bem coladinho. Olha só. O acabamento dessa parte de trás, eu sempre faço rente a madeira. Depois passa um pouquinho de calor para ficar bem colado e não ter perigo de soltar. Então, vamos para o acabamento da frente. Olha só como é que eu faço. Basta seguir o passo a passo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. A questão desses acabamentos, eu não vou ficar falando muito. Mas vocês vendo e aprendendo na prática. Vocês veem os detalhes, veem o jeitozinho que eu corto. Para vocês fazerem também da mesma forma quando vocês forem repetir. Por que eu estou fazendo esse acabamento para dentro? Para quando eu colocar a portinha, não dá para ver mais a cor antiga. Acabamento todo para dentro. Eu faço cortezinho. Depois eu venho descer. É importante, na hora que você for fazer esse cantinho, você puxar bem essa parte de baixo, que é para não ficar nenhum ar aqui quando você fizer essa curva. Então, você puxa bem, só depois você passa o pano com um pouquinho de pressão. Importante, antes de fazer esse cortezinho, passa o sopradoterno. Vamos usar muito sopradoterno. Se você não tiver, pode usar o secador de cabelo. Então, pessoal, minha esposa está aqui aplicando a lateral, adiantando, né? Para eu já mostrar aqui a frente do móvel para vocês. Lembrando que esses móveis a gente nunca cobre essas partes de dentro. Porque não tem como esticar o adesivo, é algo bem complicado. Só que como o móvel é meu, como eu posso errar que o móvel é meu, eu vou fazer aqui e vocês vão deixando aí nos comentários o que vocês acharam do acabamento desse móvel. Tirei todas as portinhas, porque eu vou fazer todos esses acabamentos para dentro, como eu disse no início do vídeo, para quando eu colocar as portas no local, nenhuma parte desse madeirado eu quero que apareça. Eu não quero que apareça mais nada madeirado. Só o cimento queimado com o branco. Então, para cobrir essa parte de dentro, qual foi a ideia que eu tive? Eu vou colar o adesivo aqui nessas barrinhas. Olha só. Vou colar ele aqui, ó. As barrinhas, todinho. Como ele está colado nas barrinhas, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cortezinho aqui, ó. No final, daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou fazendo esse cortezinho. Acompanhe o vídeo aí, porque você vai entender porque eu tive a ideia de fazer esse cortezinho. Ó, eu vou tirar aqui. Só as barrinhas. Tirei, né? Agora, com esse pedaço de adesivo, eu vou encaixar ele, ó. Sozinho eu não consigo, gente. Ela sempre me ajuda mesmo. Ó, agora eu vou encaixar aqui, ele aqui, ó. Bem no cantinho, porque ele já está cortado nesse tamanho. Ó. O cachorro todinho. Por quê? Porque essa partezinha aqui, ela vai entrar exatamente no tamanho do móvel. Você entendeu aí, ó, por que que eu fiz o cortezinho? Ó, agora essa parte, ela está entrando bem fácil. E está exatamente no tamanho do móvel. Entenderam aí? Eu vou fazer o cortezinho. Tá vendo? Dessa forma eu consigo encaixar o adesivo aqui dentro, sem ter muita dificuldade. Esse mesmo procedimento agora eu vou repetir nessa lateral. Já faço as barrinhas de baixo. E praticamente já vai estar pronto para colocar as portas. Vai faltar só esse fundo. E aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Então pessoal, acabamos de finalizar aqui o envelopamento do nosso móvel, mostrei muitos detalhes para vocês e olha só, eu deixei para colocar essa portinha por último para mostrar a vocês, cobrimos ela, essas duas portinhas com branco, é muito fácil. Como vocês viram que é fácil tirar, é muito fácil colocar ela, encaixa aqui, encaixou os dois, você acocha esse parafusinho e pronto. Pronto, móvel finalizado, cimento queimado com branco brilhoso e olha só o resultado desse acabamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de inscrever-se aqui no canal, se inscreve, mostra esse canal para todos os seus amigos, mostra para ele os envelopamentos que a gente faz por aqui. E deixe um comentário o que você achou desse móvel, que isso nos ajuda, nos incentiva na verdade, a estar produzindo mais vídeo. Então é isso, o vídeo de hoje foi na minha casa, nosso móvel da sala renovado. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.